Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou te ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Pen da Akatsuki do anime Naruto pra vocês. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Dá uma olhadinha que tem vários desenhos nesse estilo pra você aprender a desenhar passo a passo, certo? Se você gostar do conteúdo e quiser ver mais vídeos assim como esse, é só você deixar o seu like aqui embaixo, tá? Que seu like ele é muito importante pra que eu possa continuar gravando vídeos assim. Vamos lá então pessoal, primeiro passo aqui, vamos fazer um círculo pra fazer a base da cabeça dele, tá? Eu quero fazer a cabeça pequena por conta que vai ter a base do corpo dele também. Então vou fazer um círculo aqui, um círculo bem oval mesmo, tá? Pra definir a base aqui da região do rosto. Vou fazer também nessa parte de baixo aqui já as marcações pra descer a base da região do corpo dele depois. Vou fazer uma pequena marcação aqui, só pra definir o tamanho da base do manto dele aqui, ó. Esse lado de cá também, vou fazer uma curva desse lado. Já vamos colocar uma pequena descida aqui pra base do manto, tá? Só pra demarcar mesmo, a gente pode mudar um pouco essa base aqui do desenho também, tá? Aqui eu vou colocar o círculo da mão, tá? Que a mão dele vai estar bem à frente, né? Então ela tende a ser maior mesmo aqui nessa base da região do corpo dele. Base da mão aqui, a gente vai descer somente uma pequena curva aqui, ó. Pra definir depois a base da região do corpo que vai aparecer nesse canto de cá. Feito isso então, vou demarcar o meio da base do rosto dele aqui, certo? Vamos fazer uma linha também aqui em cima pra demarcar essa partezinha aqui da base. Descer de baixo, né? Pra fazer a parte da bandana, tá? Vou colocar uma outra linha aqui também pra marcar a região dos olhos. E vai ter depois a parte do nariz nesse círculo aqui. E a base da boca, mais ou menos nessa parte de cá. Todas as marcações feitas então, vou começar a colocar os detalhes, né? Do início dessa base do desenho, tá? Vamos lá então. Primeiramente eu vou fazer essa partezinha aqui da linha da bandana, um pouco mais reforçada. Ok? Vamos colocar aqui. Vou fazer também já a base descida da região da sobrancelha aqui, ó. Bem pequenininha nos dois lados, tá? Definindo a base da sobrancelha aqui, eu já posso pegar nessa própria marcação da sobrancelha. Já fazer aqui o início dessa base do nariz dele, ó. Até o próximo do meio aqui do rosto, tá? Vou colocar três quadradinhos aqui pra formar aquela base dos piercings que ele tem ali na parte... A parte do nariz. Nesse lado de cá a gente vai colocar mais três quadrados também. Não precisa ser muito detalhado, tá? Realmente assim mesmo. Feito a base então aí da região dos piercings, a gente já pode colocar aqui dois pequenos traços pra base das narinas aqui do personagem, tá? E já defini também a parte do olho. Eu vou colocar uma linha nesse canto de cá, ó. E vou levar essa linha já um pouco mais alongada aqui, tá? Não precisa ser muito grande. Temos um pouquinho mais encurvada no lado de cá e eu vou fechar mais ou menos nesta região aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui já um rinnegan, né? Então a gente vai colocar um círculo aqui. Vou definir outros círculos em volta desse círculo aqui, ó. Pra definir esse rinnegan. Dessa forma aqui. Nesse lado de cá é praticamente a mesma coisa. A gente vai fazer a linha aqui da base da região do olho. O seu olho pode ser um pouquinho mais abaixado, tá? A parte de cá. Vou fazer essa linha já um pouquinho mais arredondada e vou fazer esse encaixe aqui também, ó. Como se fosse o olho um pouquinho mais apertado mesmo da base do desenho, tá? Vou colocar um círculo aqui também. Vou definir a mesma curva aqui, ó. Da parte também do rinnegan dele. Certo? Feito isso então, a gente já tem aqui a base dos olhos pronta, tá? Eu vou até baixar um pouquinho mais essa partezinha aqui da região da bandana. Pra já ficar melhor, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais baixo aqui então. Fazendo uma linha mais abaixo aqui. Pra ficar bem próxima mesmo da região da parte dos olhos, né? Colocando a linha aqui assim. Vou fazer a parte da sobrancelha aqui. Pra definir essa parte da sobrancelha. E no lado de cá também. Beleza? Feito isso então, a gente pode começar a fazer o formato da base do rosto, tá? Vou colocar uma linha do cabelo primeiro aqui em cima. Eu vou definir essa linha do cabelo até aqui, ó. Nesse lado de cá, vou colocar outra linha do cabelo também. E vou encaixá-la nesse canto aqui, ó. Beleza? Na base de baixo aqui da região da boca, na região do nariz, eu vou colocar a base da boca dele, ó. Linha mais reta, tá? Curvou pra baixo e encurvou pra baixo aqui também. Lembrando, se tiverem dificuldades, você pode sempre ir pausando o vídeo, tá? Não esquece de ir pausando o vídeo aí. Vou colocar uma linha embaixo pra colocar os outros dois piercings também, ó. Pontinha nesse lado de cá. E pontinha também aqui, já temos a base debaixo da boca dele. Vou fazer nesse canto de cá, a região da... Eu vou finalizar aqui, ó. Vou fazer a região da base do rosto, tá? Colocamos uma linha pro lado de cá e vou arredondar e deixar um pouquinho mais fina essa parte aqui, ó. A região do rosto. Nesse outro lado também é a mesma coisa. A gente vai fazer o encaixe aqui. E vou deixar essa parte aqui um pouco mais fina também, ó. Pra já formar essa base da mandíbula, tá? Como aqui mostra mais, né? Vou fazer o encaixe da região do queixo também aqui. Essa parte de cá não mostra tanto porque vai ter a base ali da região do manto que vai estar aqui, ó. Vou colocar a base do manto aqui. E vou encurvar esse lado de cá. Certo? Feito isso, então, a gente já tem o início do desenho, né? Vou fazer um pouquinho mais fina essa parte de cá. A gente sempre vai ajustando o desenho, tá? Conforme a gente vai fazendo aqui, né? Vou deixar um pouquinho mais fino aqui também. Beleza. Feito isso, então, eu posso colocar... Vou colocar mais uma linha aqui embaixo da região dos saquinhos dos olhos aqui, ó. Beleza. Vou fazer nessa partezinha de cima aqui do lado. Na verdade, é a partezinha na região da orelha. Então, a gente vai fazer o encaixe da orelha nesse lado de cá primeiro. Vou descer essa base da orelha até chegarmos aqui. Certo? Nesse lado de cá vai ter um pedacinho da parte da costeleta dele aqui, ó. Então, a gente vai encaixar aqui a costeleta, né? Já passando a base da bandana aqui por cima. Nessa parte de cá, eu vou fazer já um encaixe aqui da região da outra orelha também, ó. Tá definindo aqui essa base da região da orelha, certo? Vamos fazer aqui a parte dos piercings também, né? Que são alguns quadradinhos aqui, ó. A gente vai colocando. Pra definir aqui a parte final, certo? Nesse lado de cá, a gente vai colocar alguns quadrados também. Esse vídeo vai ser um pouco longo, tá, pessoal? Até por conta que o desenho é bem detalhado, né? Então, vai ser um pouco longo esse vídeo. Colocamos as curvas aqui da base de dentro da orelha. Bem simplificada, tá? Vamos colocar tantos detalhes assim. Mais uma linha aqui. Formou a base de baixo. Vamos colocar mais outra aqui também. Bem simples, né? Feito isso, então, aqui vai descer a base nesse cantinho aqui. Eu posso deixar a partezinha do rosto um pouquinho mais gordinha aqui. Vou fazer essa partezinha do pescoço nesse lado de cá, ó. A gente pode pegar a borrachinha, apagar essa parte aqui. Já pra definir essa parte do pescoço. Melhor. Teria a base da mandíbula, né? Já formando a parte do queixo ali, depois ali embaixo, que não vai aparecer, né? Por conta aí da região do manto, tá? Depois disso, então, eu vou definir essa parte aqui da região do índice do cabelo aqui embaixo. Primeiro, pra gente poder já se livrar dessa partezinha aqui da região do manto, tá? Vou colocar a parte do cabelo aqui. Ok. Nesse lado de cá, vou mostrar um pedacinho da base do cabelo também, mas é pouca coisa. Tá deixando aqui. E já vou fazer também a parte do manto pra gente poder finalizar aqui essa base de baixo. Encaixamos a curva aqui. Vamos fazer um pouquinho mais pra cima, ó. Colocamos o manto até ali. Nesse outro lado aqui, a gente vai fazer já essa parte do manto também aqui pra cima. Certo? Vou definir essa parte do manto até aqui embaixo. Ok. E nesse lado de cá também, ó. Definindo essa parte aqui, essa base aqui já tá pronta. Então, vamos fazer agora a parte de cima, né? Que seria a parte da região da bandana. E o comecinho do cabelo dele também. Finalizar, na verdade, o cabelo, né? Colocamos aqui. Mais uma linha pra esse lado. Ok. Vou fazer a parte da região aqui de cima do manto. Vou deixar um pouquinho mais alto essa parte de cá. Vou deixar mais ou menos aqui assim, ó. Ser levemente inclinada, tá? Inclinamos ali. Temos a base da região da bandana, né? Ela já pronta, né? Na partezinha do meio aqui, a gente vai colocar duas linhas aqui em cada lado. Vou fazer essa curva aqui em cima pra definir já essa base aqui do ferrinho da bandana. Que seria aquela plaquinha de ferro que tem ali, ó. Vou fazer três furinhos ou três pequenos círculos. Três de cada lado, tá? Vou fazer uma linha no meio, que seria a parte da linha do renegado, né? Vou fazer aqui quatro linhas, ó. E mais duas aqui também. Não sei se está certo, tá? Esse símbolo, mas como eu não conheço o símbolo, vou fazer isso aqui mesmo. Encaixamos aqui já uma outra linha nesse lado de cá. Região do cabelo já agora, tá? Levantamos a linha até mais ou menos aqui assim. Vai ter o finalzinho da base da bandana nesse lado aqui também, ó. Nessa parte de cá, o cabelo vai ser até aqui mesmo. A gente vai fazer já a região da subida aqui pro outro lado, ó. Fazer ela um pouquinho mais aberta, tá? E caso a gente errar aqui, eu vou fazendo de novo. Não tem problema, tá? Encaixamos mais uma linha aqui. Já abrindo um pouquinho mais essa região da base do cabelo agora. Leva a linha mais pra cima. Ok? Aqui eu vou fazer a ponta já um pouquinho mais aberta, ó. Certo? E vamos colocar já uma segunda linha lá pra cima. Vai sair um pouquinho da folha, tá? Mas é pouca coisa, beleza? Nesse lado de cá, eu vou colocar uma segunda linha também aqui. É pra definir a parte do outro lado do cabelo também, ó. É um pouquinho diferente do outro lado, tá? Encaixamos aqui. Mais outra linha nesse lado de cá. Mais uma aqui também. Fazer já um encaixe final aqui. Essa partezinha desse lado de cá do cabelo, tá? Vai ter uma linha já mais pra cima aqui também. Feito isso então, eu posso colocar só mais uma aqui. É só pra definir esse pedacinho mesmo aqui. O restante cabelo vai ser mais pra cima. Não vai dar pra mostrar pra vocês por conta, hein, né? Do espaço aqui da folha que eu calculei mal de novo, né? Mas beleza. Colocamos aqui algumas linhas pra definir já as camadas da região do cabelo, ó. Isso aqui é opcional, tá, pessoal? Caso você não queira colocar, não é necessário, né? Eu coloco aqui pra dar um detalhezinho a mais também na parte do desenho. Mas caso vocês não queiram, tá? Não é necessário. Vou colocando algumas linhas assim. Pra dar um tchan a mais aí na base do desenho. Certo? Feito isso então, deixa eu definir mais uma aqui também, ó. Acho que eu venho aqui, né? Colocando algumas linhas pro lado de cá. Vou colocar esses fiozinhos mais soltos mesmo. Base do rosto finalizada, tá? A gente vai fazer agora a partezinha aqui de baixo, né? Vou começar pela parte da mão, tá? Aquela parte um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim, né? Fazendo a parte da mão aqui então, ó. Círculo grande. Agora notar que a mão dele vai ficar bem grande aqui mesmo, tá? Por conta que a mão está bem à frente, né? Então ela tende a ser maior do que o corpo que está na frente. Vou fazer primeiramente aqui, ó. Nessa própria parte da mão aqui, eu vou fazer um círculo aqui. Certo? Para o primeiro dedo, que seria o dedo indicador, né? E vou colocar um segundo círculo aqui também. Deixa eu ver esse dedo dobrado, tá? Nesse lado de cá, eu vou fazer uma outra linha aqui, ó. E um outro círculo também. Como se fosse pequenas salsichas, vamos dizer assim. Então aqui, temos mais um círculo aqui também. Beleza? Temos aqui já os dois dedos, né? Que seria o indicador e o anelado. Se não me engano, acho que é esse. Mais uma linha aqui. Fazendo já a outra curva, que seria o outro círculo aqui também. Ó, que seria do dedinho. Coloquemos essa linha também aqui embaixo. Seria um outro círculo também. Depois disso, eu vou fazer mais outro aqui. Isso é um pouco mais comprido, tá? Vou colocar mais ou menos até aqui assim, ó. Certo? Vamos definir aqui o restante da base da mão, né? Com a linha para cá. E já essa parte de cá, eu vou descer essa camada aqui mais ou menos. A parte do dedo aqui, ó. A parte de cá, eu vou fazer já a descidinha aqui. A região do dedão dele aqui, ó. Vai sair mais ou menos aqui assim. A parte do dedão, eu vou colocar só um pequeno círculo. Certo? Temos aqui, então, essa parte aqui vai ser a base da palma da mão dele. Vai ficar mais ou menos até aqui assim a palma, tá? Para a gente colocar os detalhes agora dessa base da mão, fica mais simples de entender. Vamos lá, ó. Encurvamos a linha aqui primeiro, tá? Fazer já mais arredondada, ó. Fazer bem simples mesmo, tá? Encaixamos aqui. Fazer esse encaixe da base do dedo até mais ou menos aqui assim, ó. Seria o primeiro dedo, tá? A linha vem até aqui. Já vou colocar uma curva mais ou menos aqui. Essa é para fazer a parte da unha dele. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Primeira unha, ok? Essa base de cá, a gente vai descer essa partezinha aqui, ó. Que seria a parte do início do dedo, né? Para já formar a base do dedão depois aqui. Então, vamos lá. Vou colocar mais um traçado aqui. Que seria somente mais uns detalhezinhos, né? Essa base de cá, eu vou fazer ela um pouquinho mais aberta aqui, ó. E eu vou trazer essa parte do outro dedo também. Leva a linha para o lado. Beleza? Essa parte de cá, eu vou reforçar essa base aqui, ó. A região do dedo. Encurvamos a linha também. Vamos com a linha até aqui, ó. Colocamos mais uma outra curva. Seria a dobrinha ali do dedo, né? Deixar ela mais aqui embaixo, ok? Colocamos a unha novamente, né? Que seria a outra unha aqui. Certo. Segundo dedo também já vai estar pronto. Terceiro dedo também, bem simples, tá? Linha aqui. Leva essa linha para o lado de cá. Na mesma direção que a gente fez o dedo ali, tá? Então, a gente vai só... A gente fez a parte dos círculos, né? Caixamos aqui. Vamos colocar já esse ossinho do dedo até aqui assim, ó. Fechamos essa linha até aqui em cima. Beleza? Colocar a unha já um pouco mais de lado, né? Que o dedo está um pouquinho de lado aqui nessa parte de cá, ó. Certo? E nessa base aqui também vou colocar mais uma dobra da região do dedo ali. E levando essa linha já um pouquinho mais para baixo, ó. Certo? Nesse outro lado aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Deixamos a unha ali do dedo aqui. Vou deixar um pouquinho mais aberto aqui, ó. Vou deixar o dedo minguinho, né? Minguinho. Aqui a gente vai colocar também essa unha mais de ladinho, tá? Eu mostro inteiro o dedo, né? Então a gente vai colocar a linha de lado. Mais uma curva aqui. E mais outra também aqui, ó. Aqui a gente já pode começar o início dessa base da palma da mão dele, ó. Então a gente vai fazer dessa forma assim. Palma da mão aqui. Essa base de cá a gente vai fazer já a curva aqui da região do dedo. Que seria o dedão dele aqui mais esticado, né? Colocamos a linha até aqui. E fazer a base do dedinho aqui, ó. Mais ou menos assim, né? Certo? Fazer a base do dedão. Aqui tem uma parte de um anel, né? A gente vai colocar aqui a curva do anel aqui. E essa curva a gente vai fechar aqui em cima também, ó. Temos aqui já a curvinha da borda do anel dele. Colocamos uma linha aqui. Agora a gente vai colocar aquelas marcações, né? Da base das dobras do dedo aqui, ó. Como se fosse algumas pequenas ranhuras do dedo, né? Que seria a marcação aqui dos dedinhos. Não vou colocar tantos detalhes assim, tá? Mas vou colocar o suficiente aqui. Pra aparecer mesmo com uma mão, né? Então vou fazer aqui, ó. Colocamos mais outros aqui também, ó. Mais ou menos dessa forma aqui. Pra ficar a mão do nosso personagem, tá? Prontinho. Mão pronta aqui então, tá? Vamos fazer agora os detalhes que seria da parte da roupa, né? Então nessa parte de cá a gente vai fazer a base do início do ombro dele aqui em cima. Aqui é bem alto, tá? Esse primeiro ombro, né? Com o braço levantado, tá? Definimos a base do ombro aqui. Nessa região. Então, colocamos uma curva pro lado de cá pra fazer a partezinha já da descida do braço dele aqui. Que passa por trás da região da mão. E vai sair até mais ou menos aqui embaixo, ó. Tá? Nessa base de cá vai ter a descida da região do... Da manga do manto aqui, ó. Seria aquela partezinha da roupa, né? Então a gente vai colocar duas linhas. Nesse lado de cá a gente vai descer essa linha também aqui embaixo. Com duas linhas, né? Formar a descida aqui, ó. Da região da base da manga aqui, da região do manto dele, tá? Feito isso, então. Vou fazer algumas dobras aqui, ó. Pra demarcar essa descida da região aqui da dobra da roupa. Como essa parte do ombro tá mais alta. Ele estica um pouco a roupa. Fica algumas dobras, tá? Fechando nessa base de cá. Vou fazer a parte do outro ombro aqui do lado. Que é o ombro mais caído. Porque ele tá com o braço pra baixo. Então aqui eu vou fazer já a partezinha do ombro. Definindo aqui já essa base do braço até aqui embaixo. Não vai aparecer muito. Por conta também do espaço da folha, tá? Definindo a base do braço do lado de cá. Eu vou fazer uma curva aqui, ó. Pra definir essa partezinha aqui. Do canto do braço dele. Que divide o braço com a parte da barriga, né? Pra gente fazer um encaixe aqui. E eu vou definir também essa parte de cá. Que seria a parte da barriga, tá? Mais uma outra curva aqui. Pra fazer mais uma dobra, né? Nesse lado. Descemos aqui também. Vamos colocar já a linha da curva ali do manto, né? Que seria aquela partezinha vermelha aqui do manto, tá? Ver que a dobra dele é aqui, essa parte da linha. E nesse lado de cá vai ser um pouco mais pra cá, ó. Porque ela tem a curva ali da base da roupa, né? Vamos colocando aqui. Certo? E aqui nesse lado de cá eu vou deixar um pouquinho mais afastado aqui, ó. Fazer a partezinha da curva da roupa. A parte da nuvem aqui, pessoal. Eu acho que eu vou acabar não colocando, tá? Mas se quiser colocar a nuvem na Katsuki, fica bem legal de colocar também. Mas no meu caso, com o vídeo já tá bem longo, né? Eu vou acabar deixando essa parte aqui na nuvem pro próximo vídeo, tá? Os encaixes aqui. Agora são só detalhezinhos simples, tá, pessoal? Que são os detalhes aqui das dobras da roupa mesmo. Ou se algumas dobras mesmo nessa base da roupa. Tá bem simplificado mesmo. Feito isso, então, o desenho já praticamente pronto aqui, né? Eu vou usar agora a canetinha nanquim, tá? Pra fazer todo o contorno desse desenho, né? E assim que eu finalizar o contorno, eu já me despeço de vocês. Deixa eu arrumar essa base do pescoço que eu não curti muito. Amente essa parte de cá mesmo. O vídeo ficou extremamente longo, tá? Que é um vídeo que eu realmente não costumo fazer, né? Mas como o pessoal pede bastante desenhos aí da Akatsuki mais elaborados, tá? Vou trazer esse desenho aqui pra vocês hoje. Vou finalizar o pescoço mais ou menos aqui. Vou colocar a base do cabelo já um pouco mais pra dentro também, ó. Certo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Não esquece do seu like, que ele é muito importante. Inscreve no canal. Ativa o sininho, tá? Pra você não perder os próximos vídeos. E também, pessoal, aqui embaixo, primeiro link da descrição. Eu deixei um curso de desenho, tá? Que seria o link de um curso de desenho. Que eu sempre recomendo pra vocês. É um curso que eu mesmo já adquiri. Tem me ajudado muito aqui no canal. E tenho certeza que vai ajudar você também. Dá uma olhadinha nesse primeiro link aqui embaixo na descrição. Forte abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.